Entra! Chega na hora pro jantar! Sim! O que você vai ter pro jantar? Eu vou ter um peixe! Ah é? Me dê o seu canicol! Sabe? Esse cara tentou me enforcar! Você deve estar com frio amigo! Não! Eu não estou! Você está! Vá pro perto do fogo, ficará quente! Puxa vida! Terei um jantar! Chega! Tchau, tchau.